Boa noite a todos. Eu tenho muito gosto em ser presidente da Assembleia Geral do Mais Tempo. Hoje foi o livro que disse Francisco. Mais alto? Está bem. Então não usa gaita. Tenho muito gosto em presidir a Assembleia Geral do Movimento Mais Tempo. E aqui o nosso querido Francisco, que me lhe arrejou esta... Ficamos este lugar bem remunerado, como tantos que há agora, por aí. E aqui eu obviamente o fenderei entrando sempre. Aliás, é o que estou a fazer. Mas é que eu entrei a estrada de coisas do que estou a fazer, que nós nos insurgimos. Eu não sou um crente, mas... Acho que o Natal é hoje uma data que, pertencendo ao cristianismo, é hoje mais que respeitada em praticamente todo o mundo. Pesado de ser, talvez, dos poucos símbolos de uma religião que é, obviamente, tolerada em praticamente todo o mundo. E talvez por isso ganhou esse significado de... De induzir à reflexão, de ter o símbolo de... É tal, é como disse o Edmundo Pedro e muito bem, da regeneração, de princípio. E, de facto, como disse o querido amigo Edmundo Pedro, também estamos aqui para um certo princípio. O que temos médicos também é para um certo dar a luz a qualquer coisa, a uma outra visão e a uma outra prática da política, que assenta, obviamente, na recuperação dos instrumentos democráticos. Todos nós deixámos ir empraquecendo dia após dia, não é? Os partidos foram tornando-os a ser os próprios instrumentos de continuidade. Nós só temos uma Câmara no Parlamento, os deputados não mandam nada, tanto faz que sejam 250, como 5, um que tinham representado a 20%, o outro 14, que dava o mesmo resultado. Chegámos a uma degradação tal que o Parlamento, é dos poucos Parlamentos Europeus que, de facto, com estas características. E, portanto, temos de ir fazendo força para que tudo isso modifique, não só as leis eleitorais, mas outras, mas aquilo é muito que é de força. Portanto, depois de uma saudação muito viva a todos, pós e desejo de um bom ano de trabalho, na vida profissional, na vida pessoal, na vida ativa, e também na nossa associação, um desejo muito franco, auguro que vamos conseguir, pelo menos, fazer transparecer toda esta, todo este sentir, e todo este know-how, que eu tive a oportunidade de ver que temos dentro da associação, um conhecimento espantoso para organizar algo de muito positivo para a política e, portanto, bem-á, já temos as possibilidades para nós. Muito obrigado.